Oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Vou fazer um vídeo hoje rapidinho que a Maria Aparecida Fontes me perguntou pra que que eu usava o óleo de rícino nos cílios e nas sobrancelhas. Bom, o óleo de rícino já é conhecido já de antiguidades aí que ele ajuda a fazer crescer tanto os cílios quanto as sobrancelhas. E como eu tô com o processo alérgico eu acabo esfregando muito aqui os meus cílios com a coceira do olho, eu esfrego demais e acabou que eu percebi que tá tendo umas falhazinhas aqui nos meus cílios que acabou caindo e também tô com uma falhazinha aqui na sobrancelha. Então eu falei, bom, vou comprar então o óleo de rícino comecei a passar já faz dois dias e é claro que não vai dar resultado de um dia pro outro mas eu vim mostrar pra vocês até porque ela falou pra mim que tinha uma dúvida sobre o que que, pra que que seria o óleo de rícino então que eu teria comprado. Então é pra isso que eu comprei porque eu tô com umas falhazinhas aqui nos cílios de tanto esfregar e por causa que coça com alergia e eu comecei a usar. Então como que eu faço pra aplicar? Eu pego um cotonete sempre à noite antes de dormir, eu faço, eu viro o óleo de rícino na tampinha e eu só umedeço o cotonete nesta partinha aqui de dentro que fica na tampinha eu umedeço aqui um cotonete, faço sempre isso na hora de dormir, tá? Tô fazendo agora porque eu tô mostrando pra vocês, mas não é o horário que eu faço, sempre antes de dormir. E aí eu aplico, olha, bem aqui na raiz dos olhos, dos cílios aqui, eu aplico, faço uma pequena massagenzinha com óleo não sei se tá dando pra vocês verem direitinho e faço também no outro, no outro, é bem na raiz, tá gente? não é nem pra cima e nem pra baixo, é bem aqui na raiz faço na parte de baixo também, nos cílios de baixo porque também percebi que tá tendo uma... que caiu na verdade na parte de baixo eu nem... nunca tive cílios, né? Vamos ver se agora com óleo de rícino cresce um pouquinho de cílios na parte de baixo e aqui, olha, que tem uma falhazinha na minha sobrancelha também eu acabo também massageando aqui mas se vocês vejam que é uma quantidade pequena, tá? de óleo de rícino não é uma quantidade grande não é pra ficar escorrendo no olho mesmo porque não pode entrar dentro do olho, tá? então é dessa forma que eu passo é só mesmo aqui o cotonete nesse restinho de óleo que fica aqui dentro da tampinha tem pessoas na internet que acabam aplicando com o rímel coloca o óleo de rícino dentro do tubinho do rímel coloca o rímel e passa nos cílios eu achei que dessa forma, passando na raiz é mais provável que realmente venha a nascer mais rapidamente porque os cílios, apesar do cabelo dos cílios absorverem o óleo aqui colocando na raiz, ele também vai absorver e vai direto no bulbo do pelo que o objetivo é fortalecer esse bulbo aí pra que ele tenha aí uma resposta de crescimento mais rápido vamos ver daqui uns 30 dias aí como é que vai tá se cresceu realmente eu volto aqui pra dar o meu testemunho aí porque eu vi muitos casos que sim a pessoa acabou recuperando aí a queda de cílios com óleo de rícino, tá? vou fazer porque realmente aqui esses cílios do lado de cá não dá pra vocês perceberem mas caiu, tem uma falhazinha de cílios aqui e eu vou começar então a aplicar todos os dias agora é o terceiro dia na verdade que eu tô aplicando mas eu costumo aplicar à noite, tá? antes de dormir você também pode aplicar um pouquinho no dedo assim e fazer a massagem também aqui nessa regiãozinha da raiz dos cílios mas eu acho que cotonete também funciona eu passo ali, vamos ver daqui uns 30 dias se vai tá resolvendo ou não e eu volto contar pra vocês, tá legal? bom, então o vídeo de hoje foi esse bem rapidinho mesmo mas só pra não deixar hoje sem vídeo falando aí do meu óleo de rícino que eu comprei pra aplicar então pra crescer novamente os cílios que eu acabei perdendo em função de coçar demais os olhos aí com alergia, tá? bom, eu deixo um grande abraço pra vocês espero vocês em mais vídeos não sei se vai ficar legal a imagem aqui que eu tô fazendo com aquela minha camerazinha pequenininha e com o celular sempre fica legal a imagem aqui dentro de casa vamos ver essa se vai ficar boa ou não vocês me dizem aqui nos comentários, tá legal? bom, eu deixo um grande abraço pra vocês em mais vídeos ainda aqui em Belmonte tchau gente, até o próximo vídeo tchau gente, tchau